Fala galera, beleza? Fica aqui, trazendo mais um vídeo. Bom galera, hoje estamos aqui novamente no PSG E vou estar rushando com um amigo meu, o Thiago, mais conhecido como Oldry Ele, a gente joga muito, tanto no PSG, Poké The World, PSG não né, a gente tá com isso até agora Mas joga muito no Poké The World, tanto no Tail, quanto no Pollen, beleza? Ele é um cara que chegou, tipo, como muita gente chega no Discord, conversa com a gente e acaba virando amigo, tá ligado? Então cara, tenho muito prazer de apresentar a vocês o Oldry, que é o Thiago E cara, eu considero ele, tipo, quase como um irmão, tá ligado? Ele dá risada pra caralho, a gente descontrai muito Então cara, é firmeza pra casa Eu espero tentar pegar áudio depois, como eu falei, eu acabei gravando o segundo vídeo antes desse daqui Mas no próximo vídeo vocês vão estar sabendo também O áudio foi corrompido, o áudio da galera tava um pouco baixo e um pouco alto Mas cara, ele é muito firmeza, ele é muito, é, dá pra descontrair muito Eu vou tentar depois atualizar, é, pra poder arrumar o áudio da galera Pra quando for fazer a gravação novamente da PSG Poder estar trazendo o áudio original Vocês vão ver que o cara, mano, ele, mano, ele é muito doido Ele fala umas coisas nada a ver e acaba ficando divertido no meio do vídeo, beleza? Mas, é, a gente vai ver pra próxima vez fazer isso Porque, como eu falei, o áudio deu corrompido e acabou ficando meio alto, meio baixo pra muita gente E acabou atrapalhando, tranquilo? Mas espero que vocês gostem do vídeo, peço desculpa novamente E, vocês estão ligados que no início dos vídeos, é, no início de qualquer jogo É meio difícil, você tem que correr atrás das coisas E, qualquer jogo que você pode de Pokémon Você pode pedir bola pra galera, que a galera vai arrumar Aqui eu tenho as bols que eu consegui com o meu, meu outro char, tá ligado? Mas, se vocês pedirem pra qualquer um, a galera vai arrumar Tranquilo? Então, continua com o vídeo, heróis E, qualquer coisa que eu vou fazer Tchau. Tchau. Isso é legal. Pra que servem essas coisas? Pra você acabar doando pra seus fãs, a galera que participa das lives, a galera que participa dos vídeos e tudo mais. E você pode estar arrumando esses itens pra galera. Então o que eu fiz? Eu tinha um aqui e eu resolvi colocar pra dar em offer, tá ligado? Eu não ia aceitar nem a offer de ninguém. Eu só queria saber quanto que a galera pagaria num flag, tá ligado? E chegou algumas offers. Eu não aceitei, eu falo novamente, eu dou essas coisas. Se vocês quiserem vender, façam o que vocês quiserem. Isso aqui é uma doação para um fã, tá ligado? Se o cara é fã mesmo, ele vai guardar, tá ligado? Eu tô ciente que o fã mesmo que é fã, guarda. Quem não é, vai vender e que se foda. Eu sei disso, eu sei porque tem muita gente que vende as coisas que a gente arruma. Mas tem a galera que é fã mesmo, que tá todo dia no canal, que curte os vídeos. Compartilha. É pouco que compartilha, mas compartilha. Pode compartilha pelo Facebook. Eu não sei quais outras plataformas, porque... É como eu falo, mano. Eu sou parecido ao Homem da Caverna, tá ligado? Eu só tenho meu PC aqui. Mas eu não vejo Facebook. Eu não tenho WhatsApp há 4 anos já sem celular. Então eu sou meio tipo Homem da Caverna, como a galera costuma falar. Mas, continuando. O cara pegou o Tsuny, alguma coisa do tipo, o nome dele. Vai dar uma pausa e volta o nome dele ali. Ele falou que ele tinha um canal no YouTube e ele não ganhou o flag. Eu falei, porra, mano. Não passa o seu canal, deixa eu dar uma olhada. Aí ele vai lá e me passa o canal do Jeff. O Jeff, quem não conhece, é um canal de muitas zoeiras, tá ligado? De face do PXG e tudo mais. Mano, ele é muito gente boa. Ele é firmeza. Mano, ele é muito foda, mano. Eu gosto muito dele. Eu curto o trabalho dele. Ele deu uma paradinha com os vídeos. Não sei se ele voltou até esse vídeo sair. Mas, ele deu uma paradinha com os vídeos. E eu até cheguei a... Ele entrou no Discord. Ele já jogou PokiZord com a gente. Ele e o amigo dele. Agora eu não lembro o nome dele, mano. Mas ele trazia vídeos com ele toda vez. Então, tipo... Eu conhecia a pessoa, tá ligado? Eu conhecia o canal dele. Eu conhecia ele. Eu conheço ele porque ele entrava no Discord e tudo mais. Então, tipo... O cara me manda o nome do Jeff. Aí eu falei... Mano, se é você mesmo, faz o seguinte. Me responde no seu canal. Eu comentei o último vídeo dele, tá ligado? Tá até lá. Eu peguei e falei... Mano, você tá jogando no Silver? Ele pegou e falou... Não, eu dei uma parada e tudo mais. Então, tipo... Galera, por favor, gente. Para de ser... Toma cuidado, tá ligado? Tente tomar cuidado. Porque tem muita gente que vai falar que tem canal no YouTube. E isso, aquilo. Para poder... É... Beneficiar. Tá ligado? Tem má fé. A galera tem a má fé. Então, tipo... Tem muita gente que vai tentar te roubar. Tem muita gente que vai falar... Ah, eu sou youtuber. Vai passar um canal aleatório. Pode chegar um dia ou outro. Chegar um cara com... Escrever Fê. Com dois... Três, dois D. Sei lá. Qualquer nome aí. Tanto faz. E mandar meu canal. Falar que eu sou youtuber. Youtuber e tudo mais. E tentar roubar um pokémon. Então, galera. Toma cuidado com isso. Antes de você... Ver mesmo se é a pessoa. Entra... Entra na descrição. Procura... Discord. Procura isso ou aquilo. Porque pode ser que a galera pode vir... Arrobar você. Entendeu? Porque as vezes a galera é de bom coração. E quer ajudar. Quer alguma coisa. Empresta um pokémon pra pessoa. Achando que é o youtuber. E acaba sendo roubado. Nem mesmo o cara joga. Tá ligado? Muitas vezes a galera falou. Fê. Você joga certo pokémon. Ó. Os únicos pokémons que eu jogo. Que é o PXG. E o Poké Z World. Eu não jogo mais nenhum outro. Se vir ao caso alguém. Ter o meu nome em outro mundo. Em outro servidor. Alguma coisa do tipo. Galera. Não sou eu. Se for eu. Eu vou trazer vídeos no canal. Tá ligado? Então. Eu não jogo. Outro tipo de pokémon. Se tiver algum fake killer. Em algum outro pokémon. Não é eu. É alguém tentando ser eu. Tá ligado? Então. Tome cuidado com isso. Tranquilo. Então. Continua com o vídeo. A gente acabou indo rushar. É. Nos. Whipping Bell. Transila. A gente é meio doido. Como a gente sempre fala. A gente é meio doido. A gente recomenda sempre. Ir mais de duas. De uma pessoa. Né. Duas. Um. Uma PT com duas pessoas. No mínimo. Pegam o Zubat. Pegam o bebê Charmander. É recomendado. Porque. Bebê Charmander. É o melhor dos pokémons. Que eu acho que vai ser. Para a Hunt. Você vai caçar muitos pokémons. Todas as cidades. Que você sair para fora. Vai ter pokémon. Ou inseto. Ou planta. Então. A facilidade de você matar esses pokémons. Com Charmander. Corre atrás de um. Zubat. Nível baixo. E você vai acabar rushando muito rápido. Mas lembrando. Tenta sempre. É. Juntar o dinheirinho. Pelo menos. Uma. Um dos. Dos times. Fica com o dinheiro. Para poder estar administrando. Pots. Medicine. É viável. Comprar medicine. Sim. Urgente. Por que? Porque o pokémon. Ele vai te dar um miss. Quando ele bater um miss. Você bate medicina em cima. Você não vai gastar um revive. Que custa 200 dólares. Você vai gastar um medicina. Que custa 8 dólares. Então tipo. Isso é a economia do jogo. Você precisa. Economizar do início do servidor. Então. Todos os jogos que você for fazer. Sempre compre medicina. Mesmo que seja 10 medicina. Ah. Eu tenho um revive. Ah. Eu gasto o revive. Não. Gasta o medicina. É mais viável. Você guardar o revive. Para uma emergência. Para você não morrer. Tá ligado? Então. Essas são as dicas aí. Que eu vou passar hoje. Continua com o vídeo. E aí Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Valeu, falou e até o próximo vídeo Fui!